Entre as espécies apreendidas foram resgatados seis pintacilgos, 22 trincaferros, 16 azulões, cinco coleirinhos, sete canários da terra, três bicos de pimenta e um cardeal. Após a apreensão, as aves foram encaminhadas para avaliação veterinária, a fim de atestar as condições de reintegração ao meio ambiente. A ação realizada aqui em Pato Branco foi objeto de uma denúncia anônima, encaminhada à Força Verde, que solicitou o apoio do IAT aqui em Pato Branco para realizar a operação de resgate das aves. No local, 60 aves, algumas, inclusive, integrando risco de espécies ameaçadas de extinção aqui na região, estavam presas em más condições, em gaiolas, com problemas de higiene e, assim, prejudicando muito a saúde das aves. Apenas a metade delas foram reintegradas à natureza por conta disso. Foram várias espécies que a gente localizou no local e algumas delas, sim, são ameaçadas de extinção. Quais as consequências para esta pessoa presa no local? Então, ela foi encaminhada ao 3º Batalhão, onde a Polícia Ambiental registrou o boletim de ocorrência, fez o auto de infração e ela vai responder tanto no IAT de forma administrativa e, consequentemente, o processo era encaminhado ao Ministério Público para as medidas cabíveis. E as multas administrativas são pesadas? Isso mesmo, elas variam de acordo com as aves, então pode chegar a milhões de reais o valor das multas. Neste caso, especificamente, foi aplicada a multa já? Sim, sim, ele recebeu uma multa de 30 mil reais e, por ser reincidente, provavelmente esse valor iria duplicar ou até triplicar. De acordo com a chefe do Escritório Regional do IAT, em Pato Branco, Flávio Ostapivi, o caso é ainda mais grave porque o infrator é reincidente. Infelizmente, as pessoas ainda não respeitam a natureza como ela merece. Infelizmente, os crimes ainda são muito recorrentes aqui na nossa região. Nós recebemos denúncias quase diariamente, tanto de crimes contra a flora como contra a fauna. Mas é importante alertar que as autoridades ambientais estão atentas, vigilantes, para agir em casos assim. Com certeza, através dos nossos discos e denúncias e também através da ouvidoria do Estado, a gente fica sabendo dessas infrações e deslocamos a equipe sempre, tanto da Polícia Ambiental quanto do IAT, para estar verificando em loco essas autuações.